Esse dia é o DJ Gui, tá ligado? Tava tranquilo em casa, e me ligou aí, falou E aí, W... Chama, fi! Wutu, Wutu, Wutu! Wutu, Wutu! Ui, Wutu, Wutu! Exogulho ficar maneirão, o play fica mil graus, o negócio só mutaria, tá ligado? Ela diz vem cá, mano! Tenta na, tenta na... Tenta na pica, piranha! Tenta na, tenta na... Tenta na pica, piranha! Chama! Senta na pica piranha O moça senta na piroca louca 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 Gente na viva pirão Vai que votar Gente que zaca porra Oi na perna bocalá e polô Papapá no popô Oi papapá no popô Papapá no popô Gente que zaca porra Oi na perna bocalá e polô Papapá no popô Oi papapá no popô É o Gui Moraes, é o Gui Moraes, tá bom? Foi o Gui Moraes, tá bom? Foi o Gui Moraes, tá bom? Foi o Gui Moraes, foi a Gui Moraes O olho fica maneirão, o olho fica mil grau Nem vai só votaria, tá ligado? Pra ela te espincar, menor Gêntra, Gêntra, Gêntra pica-pirão Gêntra, Gêntra pica-pirão Gêntra? Gêntra pica-pirão Gente na pica, piranha Ô moça, senta na piroca louca Vigutosa senta no piró... Ôi Iולtujo como vantagem??? ÔI Iogtuza Santa Noite que é uma louca ÔI Iogtuza Santa Noite que é uma louca Costas Taeins gramasão Ei,คนante! Entra! Chentra! Padra잡 trans쿠a Ei, finta na luta! Olha aí! Seja na luta! Eu senta na luta! Mentira o chete na luta! Eu sentIA! Segura na luta! Vai se precisar, acaba luta! VenhaProva a calaia, polu Ok, fantabalo, apunow Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pico